Isso mesmo, eu de volta para resolver a questão do BFC. É, porque a vida é dura, pra que é mole. Eu já falei pra vocês, não vamos parar. Ah, o edital cadê? Vai sair. Vamos resolver a questão, depois a gente vai falar do edital, né? Hoje ainda é 20 aqui, 21. Seu governador não saiu, eu tô doido pra mostrar a imagem do governador aqui. Peraí, cadê? Olha a imagem do governador. Olha aí, amanhã eu publicarei o edital da Pele Bahia, 14 de dezembro de 2016. Rui Pinóquio Costa, o nariz tá crescendo. Mas depois a gente vai falar disso, vamos resolver a questão que é mais importante. Talvez tenha sorteio, já se inscreveu no canal? Se inscreveu no canal, cadê 100 mil? Não, 31.279, cadê esse 100 mil, gente? Vamos aí entrar nesse canal aí, vamos dar essa força aí. Vamos aí, quem gostar do vídeo no final, dá um joinha se gostou da explicação, se aprendeu e já sabe, começar a pedir dúvidas, tudo direitinho aqui. Deixa eu pegar, cadê? Perdi a questão, gente. Aqui. E já resolvemos uma questão dessa prova, essa é a terceira prova que a gente tá resolvendo da IBFC, né? Resolvemos 5 questões. Eu fiz a 11, agora a questão 12. Tá coincidindo até o número da questão agora, olha que sorte. Mauro pagou 90 reais por um produto já incluso 25% de desconto. Desse modo, o valor do produto sem desconto é igual a... Gente, vocês sabem que eu tô me concentrando nos assuntos e nas provas que eu tô acreditando que tem muito mais chance de cair. Então, estamos batendo, né, as provas da IBFC pra conhecer como é da cobra, mas o nível vai aumentar, vai aumentar a cada vez. Questão 12. Vamos ver se a gente chega a mil. Mauro pagou 90 reais por um produto, já incluso 25% de desconto. Desse modo, o valor do produto sem desconto é... Gente, ele pagou 90 reais. Ok. Esse 90 reais que ele pagou, é que vale, é igual a 75%. Você diz, por quê, Juscelino? Ó, porque se já tá incluso um desconto de 25%, ele só pagou 75% do produto. Porque o produto tem um valor de 100%. Menos 25% de desconto, então ele tá pagando exatamente 75% do produto. Então, por isso que eu cheguei a essa conclusão. Chegando a essa conclusão, várias maneiras, gente. São várias maneiras de fazer isso. Uma eu fiz na questão passada, quem tava observando as de porcentagem, ó. 90 é igual a 75 sobre 100. Ó, já falei a vocês que é baixo, mas é isso. 90 equivale a 75%. Então, 90 é igual a 75%. Bota um X aqui embaixo, ó. E vira uma proporção. E aí vocês já sabem, ó. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou já multiplica ou simplifica primeiro. Se quer simplificar primeiro, ó. Aqui a gente pode simplificar lateral. Quando é igualdade, já se vê. Assiste minha aula. Procura aí na playlist. Aula de porcentagem, razão e proporção. Tá lá no antenado. Hoje o Silvio Pena entra no blog. Ó, pode simplificar lateral. Mas aqui tá tão fácil que eu vou simplificar aqui, ó. 75 por 25 dá 3. 100 dividido por 25 dá 4. Olha que os números ficam bem baixinhos. 3 quartos. Você pode simplificar esse 3 por esse 90. Vai ficar 3 por 3 dá 1. 90 por 3 dá 30. Vai ficar X vezes 1 é X. 30 vezes 4 é 120. E mata. Mas se você tá na dúvida, ou não quer fazer mais simplificação, ó. X vezes 3. 3X. 90 vezes 4. 360. 360. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É o chamado cruz credo. Que não é uma cruz. É X credo. Aqui agora. X é igual a 360. Dividido por 3. X é igual a? X é igual a 120. Cadê a resposta? Letra E. Acabou. Acabou, gente. Não tem nada de mais. Agora eu vou ensinar um outro método. Quem assistiu minhas aulas de porcentagem? Vai encontrar. Foi aquelas aulas que eu gravei com o glorioso pessoal da Glorioso PNC Ará. Meus gloriosos alunos que criaram o meu canal lá da PNC Ará. Então, ó. Que eu devo muito a esse pessoal. Eu vou estar lá na formatura da PNC Ará. Que eles foram demais comigo. Então, o que é que acontece aqui, gente? Ó. Vocês justam, qual é a outra maneira? Eu disse que 90 equivale a 75%. E daí? 90 é igual a 75%. É, pode fazer isso. Mas existe uma maneira mais rápida do que você quiser. Basta dividir, ó. O valor pela porcentagem. 90 dividido por 75. Ó. 90 dividido por 75 dá 1. Uma vez 75, 75. Pra 90, 15. Não dá pra dividir 15 por 75. Cai zero do além e ganha uma vírgula. Então, ó. 150 dividido por 75 dá 2. Então, eu coloquei zero de vírgula. 150 dividido por 75 dá 2. 2 vezes 75. 150 pra 150, nada. Encontrei 1,2. Isso aí tá aí. Gente, esse 1,2 significa 1%. Eu tinha 90 reais dividido por 75 pessoas. Eu dei 1,2, 1,20 reais pra cada. Quer dizer, esse cara que eu falo é cada porcento. Então, 90 dividido por 75, cada porcento equivale a 1,2. Ou seja, o senhor, mas eu não quero saber quanto é 1%. Eu não quero saber quem é 1%. Eu quero saber quem é 100%. Promonto, multiplica por 100. 1,2 vezes 100 dá 120. Então, ó. É muito mais rápido. É só dividir 90 por 75 dá 1,2 e multiplicar por 100. Que é correr a casa duas vezes. Se ele me perguntasse aqui a mesma questão. Mauro pagou 90 reais por um produto. Já incluso 25% de desconto. Desse modo, quanto seria 37% desse produto? Aí você diz, poxa. Aí o que é que você vai fazer? Você vai dividir aqui, ó. Quanto seria 37% do valor original desse produto? Uma coisa assim. Aí ele vai fazer o quê? 90 dividido por 75. Você vai encontrar 1,2. E você vai multiplicar por quanto? Por 37. Porque ele só quer 37%. Se ele quiser 50% você multiplicar por 50. E ia dar 60. Se ele quer 100% como ele queria aqui. Você multiplicou por 100. Encontrou. Então aqui, ó. É a maneira que a gente utiliza mais. A maneira matemática. Né? Muitos fazem uma complicação enorme pra isso. E essa é a maneira muito mais rápida. Quem tem meu livro, a reforma da matemática, ó. Sabe, tá lá fácil. Tem todos esses casos. Bem arrumadinho. E aqui eu vou explicando mais. Breve eu vou estar resolvendo todo o livro. Porque eu preciso ajudar vocês em geral pra Polícia Rodoviária Federal. Pra Banco do Brasil. Pra outros concursos. Então eu vou ter de me organizar. Eu tô me dedicando muito a Banco e BFC esses tempos. Por causa do concurso da PM Bahia. Que foi uma mudança drástica. Todo mundo tava esperando a FCC. Mas agora eu vou correr atrás. Deixa eu ver. Não vai ter sorteio. Já tem o sorteio dos 31 mil aí que tá faltando. Mas não é hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Gostaria de anunciar pra vocês. Que tô lançando um jogo aí no mercado, ó. Enquanto um bocado de gente tá fazendo besteira aí com o jogo da Baleia Azul. Eu tô lançando o jogo do Peixe Caveira. Breve vai tá aí publicado. Eu devo lançar até segunda-feira. Já vai ter as primeiras tarefas, é. Resolver cinco questões de raciocínio lógico. Estudar. A primeira vez eu já sei. Quer entender a diferença entre tautologia, contradição e contingência. É, e depois resolver cinco questões. E eu vou ensinar primeiro aqui. Pra você já aprender. Vai ser a missão do dia. Vai ter que aprender aquele assunto. Você nunca mais vai esquecer tautologia, contradição e contingência. Nunca mais. E assim por diante. Então, ó. Ah, vai ter também. Vai ter caminhada. Caminhar pelo menos durante 15 minutos. Caminhar por 30 minutos. Começar de assisto físico. Vai ter flexão. Vai ter o pessoal masculino aí. Vai ter barra. Então, jogo do Peixe Caveira. Mas só pra uns retados mesmo. Pros vencedores. Pros vencedores que vão ingressar aqui, ó. Deixa eu parar aqui, ó. Na Guarda Municipal de Salvador. No BOP. Na Rodespe. Na Polícia Rodoviária. Na Polícia Federal. Caramba. No choque. Na Polícia Militar do Ceará. Caramba. Eu gostei mais daquela imagem lá. Vou lá buscar. Vou lá buscar. Cadê? Esqui. Cadê ela? Essa daqui. Essa daqui. Menino. Polícia Militar do Piauí. Isso. Todo mundo aqui, ó. Então já sabe, ó. Vem aí o jogo do Peixe Caveira. Negócio de Baleia Azul é pra quem não tem o que fazer. Pra quem não tá cuidando direito dos seus filhos. Tem de cuidar, gente. Veja o que tá vendo na televisão. O que tá vendo na internet. Como é que pode? Sendo humanos, a gente com 13, 14 anos, a gente tá dando pedrada, jogando bola. Batendo lata, garrafão. Fura a pé. Então é aquele ferrinho que a gente botava no pedaço do cabo de vassoura e ia jogando um no outro. E a gente não dava chuchada em ninguém, não. Da hora a gente vai jogar fura a pé e pinando a raia. Poxa, jogando o gude. Agora os pessoal aí com o negócio de se cortar, se matar. Ó, desculpem. Mas aí cada um faz o que quer da sua vida. Nós vamos agora com o jogo do Peixe Caveira. Vai lá quem tá na testa lá do Peixe Caveira. Vai lá. É o símbolo da PM Bahia. O jogo do Peixe Caveira, gente. Pessoal, pra sua vez. Quem gostou, beleza. Estamos esperando aí, seu Rui. Seu Rui. Ó, seu Rui. Estamos esperando editar o seu Rui. Pelo amor de Deus. Quem gostou, não, joinha. Quem não gostou, não, João. Lembre-se, a vida é dura. Pra que é mole. Insista, persista e não desista. Caveira!